O céu da minha boca eu nem sinto mais Oh não, oh não Imagine exome na situação Oh não, oh não Mas o passo que eu dou caiu de cara no chão Oh não, oh não Olho para o lado e ela está lá me olhando Oh yeah, oh yeah A mulher mais feia desse bar, mas eu como Oh yeah, oh yeah E esse banheiro sujo será a nossa cama Oh yeah, oh yeah 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 Estou trancado há três dias nesse bar Oh yeah, oh yeah E a luz do sol é um veneno que eu não quero Oh oh não Prefiro a noite porque a lua é branca e vem na pedra Oh yeah, oh yeah E se meus olhos arregalados te assustam Oh não, oh não Peço desculpas, mas não dá pra disfarçar A minha cara de assustado e meu andar Eu me apresento a você Sou o zumbi do bar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.